Já com 52 minutos, parte o Bissoli, pé direito na bola! Chegando por ele, não foi nela, não foi o intervalo. Faz a festa da torcida do Havaí. Olha o mundo que é! Olha a reação do Everton, quando ele vai, já passou por ele. Gol de Bissoli! Ganha aquele abraço da torcida do Havaí. Em dia de aniversário do Gil Ganto, Gil, aquele abraço é mais abraço ainda!